e aí galerinha tudo bem com vocês então hoje eu vou estar ensinando pra vocês como instalar dois whatsapp no mesmo iphone assim não vai ter necessidade de você precisar de comprar outro aparelho né pra tá aí fazendo a instalação de whatsapp no segundo aparelho fica andando com dois aparelhos dentro do bolso isso tudo é bem simples tá eu vou estar mostrando aqui agora esse aqui é o meu whatsapp tá de uso pessoal já está instalado no meu aparelho primeiramente o que vocês vão fazer é tá abrindo aí o safari e digitando esse endereço que ele tá aí que tá aí na barra de navegação tweakboxapp.com eu vou clicar em ir né é logo aqui abaixo é tem aqui é você pode ficar aqui em download app após que ainda o gpp você vai clicar em permitir tá para instalar um perfil o perfil do aplicativo isso irá permitir que você instale aplicativos de terceiros no seu aparelho pode voltar até a água de navegação né no caso a tela de início do seu aparelho e aqui já vai estar instalado tweakbox você vai entrar no seu tweakbox tá aparece aqui umas propagandas você pode estar clicando aqui aqui nesse x ao lado do relógio para fechar a propaganda vai clicar aqui agora nessa aba apps vai descer até aqui em tweak apps é aqui em tweak apps você vai estar digitando aqui em cima o ats o atuze o atuze tá digital ok aqui tem duas versões do atuze essa versão 2.18.80 versão o atuze duplicate que a 2.18.52 você vai estar instalando aí o atuze duplicate tá aqui você vai clicar em install e vai clicar em instalar ele vai instalar no seu aparelho enquanto ele instala tá aqui aguardando enquanto ele está instalando eu vou estar entrando aqui no app box aqui tá no tweak box tá mostrando algumas coisinhas bem diferenciadas que tem aqui nesse tweak e apps tem vários vários aplicativos aqui de terceiros tá reparem peraí tem um errozinho reparem tem facebook mais mais instacolor instagram mais mais todos esses aplicativos de terceiros que tem como objetivo ser diferente do aplicativo original tem whatsapp mais mais você pode optar por instalar ele também mas o agente está focado aqui no caso é no atuze duplicate tá vamos ver se ele instalou aqui já ele já está instalado aqui whatsapp ele vem pela essa outra janela o arrasta ele para janela posterior pronto tá aqui os dois whatsapps esse aqui é o meu whatsapp tá de uso pessoal e esse aqui é o whatsapp que a gente acabou de instalar esse aqui certo ao clicar nele ele vai falar que é de um desenvolvedor empresarial não confiável clique em cancelar abra aqui ajustes vai aparecer aqui pra gente ele né aqui embaixo no app empresarial clique em cima dele desse perfil é um outro perfil você clica em confiar clique de novo confiar e já pode ir para a tela de início novamente agora assim você pode clicar em whatsapp e vai abrir para você um segundo whatsapp olha isso aqui você vai simplesmente adicionar o seu número e configurar um segundo whatsapp só tem só umas limitações que às vezes aparece propagandas mas nada que impede de você de usar um segundo número no seu mesmo iphone olha é isso bem legal né posso configurar um segundo número e ter o meu whatsapp padrão legal certo é isso aí galera espero que tenha gostado do vídeo não se esqueça de dar aquele like não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações abraço a todos tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON